Não há dúvidas, tu és Que o meu coração escolheu Quando te tenho perto, tenho tudo Por-te, meu bem, daria o mundo Eu sou tua, tu és meu Se tu és lieta, tu o meu Se eu não me liga, seja já do meu bolo Eu sou apaixonada, não te taco por nada Te amo, meu niga, seja já do meu bolo Eu sou apaixonada, não te taco por nada Você me dá o poeta Eu amo o dia azul Eu amo o dia azul Eu amo o dia azul Você me dá o poeta Eu amo o dia azul Eu amo o dia azul Eu amo o dia azul É que quando tu não estás Parece que o mundo vem parar Pego o meu ego Não te taco por nada Não te taco por nada Você me dá o poeta Eu amo o dia azul 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 Você me dão o poê Eu amo o Dimaçu Eu amo o Dimaçu Eu amo o Dimaçu Você me dão o poê Eu amo o Dimaçu Eu amo o Dimaçu Eu amo o Dimaçu Transcrição e Legendas Pedro Negri